Fala galera, graças e paz a todos mais uma vez por estarmos aqui reunidos aqui, podendo refletir um pouquinho da Palavra de Deus Queria desde já agradecer aí todos que tem acompanhado as reflexões Estamos aí comentando um mês de postagem no YouTube, no nosso canal E conseguimos atingir aí 100 inscrições, mais de mil visualizações nos vídeos Então tem vários feedbacks, várias pessoas comentando, vindo no privado falar que está sendo edificante Ouvir a mensagem, estão acompanhando semanalmente e o propósito é esse, transformar vidas Dar exemplo de vida, transformar vidas através da Palavra de Deus Ser um instrumento aí de transmissão da Palavra de Deus na vida das pessoas E devido a isso, devido ao fim do mês de maio, que era o mês da família, tivemos a campanha de oração Eu queria estar falando um pouquinho sobre oração Eu quero que você fique comigo até o final, pois nós vamos estar falando sobre os três pontos dentro da oração O que é necessário de uma oração e o que precisamos levar em consideração Para que nossas orações possam ser atendidas por Deus E não apenas estarmos orando em vão E o primeiro ponto que eu já queria entrar com vocês Na Palavra de Deus está em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1 O versículo 5, 5 e 6 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento Então o primeiro ponto que eu queria dizer para a gente na oração é ter fé Aqui na Palavra de Deus em Tiago vai dizer que se quiser sabedoria, peça a Deus Peça como? Através da oração A nossa oração é o nosso diálogo com Deus, é o nosso contato com Deus Através das quais a gente pede algo, agradece por algo, conversa É realmente um diálogo entre a gente e Deus E que possa ser feito com fé, sem duvidar A partir do dia que você está pedindo alguma coisa a alguém, duvidando daquilo que vai acontecer E se pode acontecer, isso não vai acontecer Sendo referente à oração e o seu tratamento com Deus Deus pode todas as coisas Todas as coisas A primeira coisa que a gente está vendo aqui na oração que ele vai fazer para a gente É só se tivermos fé O segundo ponto está em Tiago ainda, no livro de Tiago, só que em Tiago 4 Tiago 4, o final do versículo 2 com o versículo 3 vai dizer assim Não tem, porque não pedem Quando pedem, não recebem Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres Então, nessa pequena passagem aqui, nós já vamos ver mais dois pontos O primeiro ponto foi pedir com fé O segundo ponto Não tem, porque não pedem Gente, tem muita gente deixando de ser abençoada Deixando de ter uma cura Deixando de ter alegrias na sua vida Através de Deus, através do poder de Deus Simplesmente por não pedirem Por não estarem orando a Deus Não estarem levando seus pensamentos a Deus Não estarem tendo seu contato diário com Deus Contato diário, quando a gente fala, é oração e palavra de Deus Oração, nós estamos conversando com Deus Através da palavra de Deus, nós vamos estar lendo Vamos estar pegando exemplos, nos aperfeiçoando Tendo crescimento espiritual Para entender, ouvir a voz dele E entender aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja para as nossas vidas Então, fé e não pedir Dois pontos O terceiro, que ainda está dentro desse versículo Diz que quando pedem, não recebem Pois pedem por motivos errados Muitas vezes nós estamos pedindo pelos motivos errados Nós estamos pedindo pelo nosso próprio prazer Deus, ele nos dá Quando é pelo motivo certo Deus nos dá Quando aquilo for fazer bem Para a gente E se possível O nosso bem For fazer bem É quem está à nossa volta For fazer um bem comum Não adianta ser apenas Por nosso prazer Apenas porque a gente quer Apenas por egoísmo Vaidade nossa Humana Deus não vai estar permitindo que isso aconteça Porque muitas vezes Além de ser para o nosso prazer Aquilo vai trazer um mau futuro para a gente Aquilo talvez vai nos afastar até da presença de Deus Vai ocupar um tempo na nossa vida Que teria que ser dedicado Para a nossa intimidade com Deus Para o nosso crescimento espiritual Então vai ocupar um espaço ali E Deus não vai permitir que isso aconteça Para que não percamos o nosso foco Não percamos o nosso alvo De buscar a Ele De estar em contato com Ele De estar melhorando o nosso diálogo com Ele Nosso relacionamento com Ele E para fechar a meditação Está no livro de 1 João 1 João capítulo 5 Versículos 14 e 15 Esta é a confiança que temos Ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dEle pedimos E o interessante é essa passagem Que ela diz algo que pode acontecer E ela já responde para a gente Como que pode acontecer Ela fala Que temos que fazer de acordo com a vontade de Deus E Ele nos ouvirá E ela diz também que sabemos Que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Então sabemos que temos o que dEle pedimos Então amados Se pedirmos com fé Sem duvidar Que Deus pode Deus pode Não duvide jamais Se pedirmos De acordo com a vontade Não nossa Lá veio falar de não pedir com a vontade nossa Aqui veio complementar Dizendo que tem que ser de acordo com a vontade de Deus Pedimos com fé Não com a nossa vontade De acordo com a vontade de Deus Deus nos ouve Deus nos ouve em tudo A todo momento Ele conhece o nosso coração Conhece a nossa mente Ele sabe os nossos desejos E Ele sabe o que é melhor Para cada um de nós Ele sabe de tudo isso E poderia fazer o melhor Para cada um das nossas vidas Sem que a gente pedisse Mas Ele quer se relacionar com a gente Ele quer esse contato Um contato de pai e filho Ele, pai, lá no céu Olhando por todos nós aqui Filhos amados e queridos por Ele E assim como uma criança Vai até seu pai Toda contente Sorridente Conversar Pedir algo Contar algo Não é só pedir Contar algo E também Agradecer por algo Que já ganhou Então temos que procurar o pai Por isso E eu queria deixar aqui com vocês Porque No mês de maio Exatamente Há um ano atrás Foi Eu coloquei um Uma pergunta No meu perfil no Instagram Perguntando Pelo que você tem orado Constantemente E uma das pessoas Colocou Conversão do maridão Há um ano atrás Ela orava por isso Conheço a pessoa Não sei quanto tempo Ela orava por isso Mas ela já orava E em janeiro deste ano Eu estive com ela E ela me disse que Finalmente Estava conseguindo Que ele fosse à igreja Ele estava indo à igreja Estava participando Dos eventos Dos cultos Congresso Estava engajado Com vontade Feliz Animado De estar participando Ali Isso Foi oração Oração dela Anos de oração A gente não sabe Quando a gente vai receber A nossa resposta De oração A gente não sabe Quanto tempo isso vai durar Precisamos persistir Persistir em oração Sempre Pedindo a Deus Que seja feita A vontade Dele E não a nossa E sem sabermos Qual é a vontade dele Que continuemos Orando Entregando Entregando Nossas vidas Na mão dele Entregando a vida Daqueles que nós amamos Nossos familiares Todos aqueles Que estão à nossa volta Possamos estar Sempre entregando Em oração Pois através da oração Com a fé Deus cura Deus pode Todas as coisas E ele tem Muita bênção Para a vida De cada um Eu declaro agora Neste momento Bênçãos Para a sua vida também Assim como ele está Ibençoado A minha E mais um monte De pessoas Que estão à minha volta Que eu enxergo As bênçãos Sendo derramadas Sobre as vidas Que você também saiba Que o simples fato De estar acordado Nesta manhã É uma bênção De Deus Estar acordado Com saúde Respirando Contemplando Tantas maravilhas Que Deus tem Para as nossas vidas Estarmos Temos família Temos trabalho Temos que comer Tudo É bênção de Deus Nas nossas vidas Devemos orar Para poder ter Tudo em perfeitas condições Devemos orar Agradecendo a Deus Por termos E sempre ver O lado positivo Pois Sempre tem alguém Precisando daquilo Que você Não está agradecido Em ter Vamos refletir Em mais esta semana Agradeço a todos Pelo apoio Que tem dado E fiquem todos Com Deus Amém